Se vocês estão em Sanxia Awakening, nesse vídeo a gente vai falar sobre todos os eventos que estão rolando fora do jogo, tá? E também vou comentar um pouquinho sobre o Asmita, rolou até finalmente uma gameplay com ele e gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e bora! Vamos lá então para os posts do Face, tá? E eles postaram hoje, nessa sexta-feira, que está rolando aí o aniversário do Aphrodite. E além do evento do Aphrodite de aniversário, nós teremos mais recompensas. E eles só enviaram para a gente, então está muito da hora. Então todos nós receberemos aqui uma gema avançada, 20 flores, essa caixinha aqui com baú de cupons e fragmento do Aphrodite e do Albáfrica. Então da hora, né? Simplesmente todo mundo recebeu sem fazer nenhum evento, tá certo? Então é isso, né? Referente à primeira postagem que nós temos. E eles enviaram também, né? Imagens, fanart aí do Aphrodite também. Para quem quiser baixar aí no seu PC, fica à vontade. Amanhã teremos o All Star Asmita, tá certo? Então está aqui o horário, 11 da manhã à 1 da tarde. Não sei se tem um horário de Brasília, então você coloca duas horas depois, tá? O global é servidor A, ok? Para quem quiser acompanhar aí, a galera, gosta de ver streamers, live, com certeza deve ter algum streamer também que possa fazer live. Porque eu não faço, estou costumando fazer live durante a semana, piorou o fim de semana, né? Mas aí teremos jogadores Jamiel, nível Jamiel, jogando com Asmita. Então fica ligado, vai ser streamado pelo Dan, né? O Dan que rala aí fim de semana também. Então acompanha lá o Dan, o Dan deve dar mais notícias para quem gosta de ver live e tá de bolsa aí fim de semana. Dá uma colada para ver aqui as partidas jogando com o Asmita, beleza? Esses jogadores. E na segunda-feira a gente vai tentar verificar se a gente encontra Asmita no Jamiel, né? Tanto no chinês, se tiver eu trago aí o vídeo de manhã do chinês para vocês, quanto também no global à noite, né? Então fica ligado, inclusive é segunda-feira eu acho que vou fazer live à noite. Talvez, e agora não sei. Mas enfim, vamos ver o que acontece aí, segunda-feira ainda está longe, né? Mas vamos então para o próximo evento. Então não lembro se essas streams aqui, né, eles dão recompensas para quem participa, dão código e tal. Eu não me recordo disso, tá? Mas é isso, lá vocês estão indo pelo Asmita, assim eu espero, né? Vamos para o próximo evento. Esse próximo evento é um evento que eu gostaria que tivesse mais e principalmente fosse no jogo, né? Eu sei que muitos jogadores gostariam que todos os eventos fossem no jogo, mas eventos fora do jogo é para divulgar o Face, é para divulgar o aplicativo da GT. Então tem as estratégias por ter evento fora do jogo. Mas eu gostaria muito que essa aqui tivesse também dentro do jogo, ou pelo menos um link para nós acessarmos a página que não aparece, que é a escolha da próxima moldura que eu acredito que vai ser de graça, tá? Então eles têm uma enquete, só que aqui tem um BO, tá? Eu não consegui interagir na enquete, eu cliquei aqui, vai abrir essa página, ok? Que é da página do aplicativo da GT, se eu não me engano. E temos aqui as enquete, né, e quem que as desenhou também. Então tem enquete aqui que eu achei, ah, eu gosto de coisa azul. Então eu curto a primeira enquete, a primeira... Como chama isso aqui? Moldura, né? A primeira moldura é a que eu mais curti. Também tem balãozinho aqui, só que eu não estou conseguindo interagir. Ah, interagi aqui, ó. Não sei o que eu fiz que eu consegui interagir. Aí eu só estava clicando e não estava interagindo. Então eu cliquei aqui. Votei. Então na moldura que eu estou querendo, beleza? Então aqui a gente já consegue ver o percentual da moldura grátis que a galera tem mais chance de receber. Por enquanto está a minha azul, mas se você quiser concorrer aí a uma outra, fica à vontade para você votar, beleza? E no caso, olha aí, essas molduras não estão um pouquinho estranhas? Não estão um pouquinho simples? É porque aqui, se eu não me engano, é fanart, né? É como se eu tivesse desenhado e mandasse lá para a GTA Arcade. E a GTA Arcade, ó, ficou legal. Vamos mandar para a enquete. Mas na hora que o vencedor ganhar, a GTA vai pegar aquele desenho igual a essa aqui do azul e vai colocar de acordo com o que eles acham com a temática do game. Igual quando tem um concurso de skin do Kano e do Albáfrica que ganharam via concurso. As imagens não eram idênticas à skin que a gente recebeu do Kano e do Albáfrica. Vai ser mais ou menos a mesma vibe. Poderia dar alguma recompensa para a participação da enquete, né? Até tem, né? Só que aqui é referente ao comentário com maior curtida. Eles falam aqui, né? Os comentários que tiverem maior curtida vai receber aí recompensas. O primeiro recebe uma recompensa maior. O terceiro, o segundo, o sexto, mais recompensa, porém menor. E o sétimo ou décimo, recompensa um pouquinho menor aí do que os anteriores. Mas aí você vai ter que participar aqui, dar uma curtida em alguém. O próximo evento é um Gift Code em homenagem ao Dia das Mulheres. Então tá lá na página do Face. Essa página aqui também fica na descrição de todos os vídeos, tá? Pra resgatar o Gift Code. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui já o Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza? É tudo em letra maiúscula, aquilo que parece. E WD 2023 SSA, né? De Sankseya Awakening. Eu já estou logado aqui, né? O meu já loga automaticamente. NASA, que é o global. Como eu estou logado, já preencheu aqui meu servidor e o meu nickname. Ctrl-V. Código do presente. Receba com sucesso. Faça login no jogo e receba suas recompensas. Então no final do vídeo, se eu lembrar, né? Que eu costumo esquecer. Eu vou ver o que chegará aqui no e-mail, né? Que o último aqui, por enquanto, é o Afrodite, tá certo? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no Face. Sim, temos o pacote do Asmita, beleza? O pacote do Asmita, eu citei no vídeo da atualização de quarta-feira. Falando que teria o pacote grátis a partir das 10 da manhã, talvez, né? Porque eu postei o vídeo, era 8 e pouco. Que eu gravei quase 8 horas. Mas você indo no aplicativo da GT, né? Acho que a maioria dos jogadores já deve estar resgatando aí os pacotes do Asmita e tal. Mas para quem não resgatou ou quem não tem o aplicativo da GT, pô, é um incentivo aí para vocês, como é que fala? Vocês baixarem e pegarem recompensas. Então você vai aqui em pacote de presente, no aplicativo da GT você baixa na própria Play Store e está dando aqui uma gema grátis diária e mais um fragmento de livro azul. Então quem começou desde quarta-feira vai conseguir 7 gemas grátis e 7 fragmentos de livros azuis. Se você estava boiando até hoje e quiser pegar isso diariamente, você ainda vai pegar mais 5 gemas grátis e 5 fragmentos de livro azul. Ok? Então dá para você pegar diariamente aí até a próxima terça-feira. E vamos pegar aqui o pacote de Vigor também. Então referente aos eventos fora do game, seriam esses aqui que eu citei para vocês, tá certo? Então tem bastante coisa aí acontecendo fora do game. E agora vamos ver coisas dentro do game, que é o quê? Asmita. Então tem essa play aqui do Asmita contra o AL Brasil. E eu vou falar para vocês que quarta-feira eu fiz a live, né? Aí para vocês, com vocês também, eu não encontrei nenhum Asmita. Eu jogando no Platino, eu estou quase no Diamante, eu estou quase no Imortal aqui. E no caso, eu não estou encontrando muitos deles. Eu gravei um vídeo que era para postar ontem, referente ao Asmita do Lendário, que eu vou postar talvez amanhã, né? O primeiro vídeo do Asmita, eu consegui encontrar o Asmita e ele me surpreendeu, né? Nas plays que eu vou trazer para vocês amanhã. Mas aqui, ele... Eu não estou encontrando muito. Asmita era uma coisa mais previsível, né? O Asmita... O Asmita, ele, infelizmente, não teve muita adesão. No caso, ele aqui, até que ele me incomodou bastante por causa do Odisseus. O Odisseus está muito meta, né? Então, ele consegue prejudicar bastante a vibe do Odisseus. Mas é aquele maior problema que eu sempre disse do Asmita. O problema dele é quem que você está utilizando para... O time do inimigo, né? Quem que o time do inimigo está utilizando para te fracassar. Isso é o que mais incomoda na minha avaliação aqui do Asmita. Olha lá, possui o ataque básico, não sei. O Odisseus está bloqueado? Deixa eu ver. Não, Odisseus não está bloqueado. Ele vai jogar aí. Então, beleza. Ah, ele foi bloqueado na rodada 1. E ele errou o acerto de status na rodada 2. Então, foi isso que aconteceu aqui. E ele fica mais para bloquear o nosso Odisseus. Ele poderia bloquear também o revivo do meu Odisseus, né? Depois de quem falecesse aí, a minha ressurreição iria embora também. E como o Odisseus é uma parte, uma peça fundamental aqui na minha estratégia desse time. Acaba que eu realmente fiquei incomodado com o Asmita de ficar neutralizando o meu Odisseus. Só que como ele falhou bastante ali na rodada 2, ó. Praticamente ele deu o anti-revive no Tannab, na Sasha só. Então, o Alone vai... não conseguiu ainda eliminar, né? Só lamenta aí pro Alone. Ele usou pertinho. Iria anular ali o revive do meu Odisseus. Porém, não conseguiu tancar. Aqui, deixa eu ver. O Odisseus vai ser anulado de novo? Vamos ver. O Asmita aqui. É, aí eu consegui controlar o Asmita com o Misty. Finalmente, né? O Misty deu um provoke aqui. Embora ele provou que eu tiro na roda da 1, né? O Misty aqui até que brilhou. Eu tô jogando muito com o Misty, tá, galera? Vai sair vários vídeos aí com o Misty. Aí, ó, eu gastei no revive. O Odisseus reviveu, né? Roubaram isso. O Odisseus não se revive. Mas eu acho que alguém foi eliminado ali. Teria que voltar aqui pra ver. Então, vamos lá. Essa build aqui, cara, tá muito delicinha. Aí, ó, olha o Smith. Esse Smith tá muito cabuloso. Aí, ó, o Asmita virou pó com o Shura monoturno, né? Shura monoturno. Isso mesmo. Aqui a gente usa o Shura monoturno mesmo e vinga também. Porque Shura é um DPS OP, né? Só que ele fica da hora aí já a partir da roda da 3. Na roda da 3 que ele fica da hora. Na roda da 1 e 2 ele meio que... Tá ali. Podemos dizer. Tá bom, lá, continuando aqui. Já bloqueei ali o Alone. Ali eu usei meus 5 efeitos, né? E usei o ataque. Essa aqui é uma build de reflexão de dano, pra quem não entendeu a vibe. Mas, infelizmente, o time do inimigo tem uma boa vantagem contra a reflexão de dano. Mas eu vou trazer vários vídeos de reflexão de dano pra vocês em breve. E depois eu pretendo trazer uma review sobre a build também que eu estou jogando aí. Tipo, a semana inteira. Semana inteira eu estou jogando com a build de reflexão de dano. Tá da hora. Então, o Asmita, cara... Essa build aqui, infelizmente, ele não deu aquela brigada da hora. Ripe demais. Mas o Asmita, ele... Não tá tão ruim, né? Quanto eu vejo muitos jogadores comentando sobre ele. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês estão enfrentando Asmita? Vocês não estão enfrentando o Asmita? Vamos mostrar aqui as builds que eu estou utilizando. Só pra vocês terem uma comparação do que o Asmita, ele... Poderia ser interessante jogar contra os meus times, por exemplo. Né? Esse é a build de reflexão de dano. É... É um pouquinho mais tenso. Tá vendo? Ó, vamos lá. Então, essa aqui é uma build que o Asmita poderia incomodar bastante. Né? Neutralizando o Kano, o Hypnos e o Kano Divino. Então, o Asmita poderia ser prejudicial aqui pra mim. Esse aqui é... É time alto na arena de entrenamento. Então, não conta. É... Essa aqui, o Asmita iria flopar demais. É uma build custo 0 e 1, né? Então, custo 1, 1, 1, 0, 0 e 0. Então, aqui o Asmita flopa demais se eu usar essa build inteira. Essa aqui é uma com o Asmita... Eu tenho um Defteros, né? Então, posso controlar o Asmita com o Comandante Pandora. Mas, se, de alguma forma, meu combo quebrar e tal... Ou o cara tem um Defteros, por exemplo, mais rápido que o meu, que não é uma coisa muito difícil, né? Já que o meu Defteros aqui... Ele não... Ele não tem tudo S, né? E eu não tenho o Iris Dual Speed. A minha Iris Dual Speed, cara, vou tirar essa Iris. Eu não uso tanto você assim. Enfim. O cara tem um Defteros mais rápido que o meu... E ele tem um Asmita, ele pode controlar aí... A minha Comandante Pandora, meu Orfeu e meu Manigold. Então, vai incomodar bastante. Essa daqui é uma outra build que o Asmita não incomodaria. Né? O meu time de Saga Maligno. Então, é custo 1, literalmente. Então, o Asmita... Ele incomodaria o Saga Maligno. Mas, pra isso... O Asmita teria que ser o primeiro a jogar de preferência. Senão, o meu Saga Maligno vai perseguir alguém. Beleza? Só não vai dar o ataque final. Mas, ele vai perseguir igual... Toda vez que eu vejo o Asmita, ele nunca é o primeiro pela sua velocidade de ar. Então, o Saga Maligno aqui, ele vai perseguir, só não vai dar o ataque final. Então, ou aí ele fica... Ou o Saga Maligno, ou a Seraphim. Mas, no geral, eu acho que não vai incomodar tanto assim. Continuando, tem essa build aqui, que vai incomodar bastante. Temos o Shiryu Divino, que ele pode bloquear o escudo, igual ele bloqueou o Ogseus na roda da 1. Ou ele pode bloquear os ataques passivos, caso ele fale em algum momento o bloqueio... O abafamento, né? No Shiryu, ele bloqueia os ataques passivos dele. Mas, ainda tem o Ogseus e o Kano ainda para bloquear. Além de cancelar a passiva ou do Shiryu ou da Seraphim. Numa roda da 1, por exemplo, iria usar na Seraphim. E tentar bloquear o Ogseus, o Kano e o Shiryu, dando 4 controles. Seria bem interessante. E para finalizar, é o meu último time que eu apresentei aí no vídeo. Que aqui, ele já é mais flop também. Então, de 5 times que eu apresentei aqui para vocês... 3, o Asmita jogaria bem e 2, jogaria mal. Que é esse mais o do Tapinha. O Asmita, ele não está tão ruim, como vocês podem ver. Mas é aquela coisa. Depende de qual time eu vou usar, né? Então, é isso. Estou até hypado um pouco para jogar com o Asmita. Querendo pegar ele aqui na minha cota principal. Estou na luta aí das diárias. E é isso. Vamos ver se a experiência com ele vai ser muito ruim ou não. E eu vou trazer aí os vídeos na próxima semana. Ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. A sua inscrição, se você é novo por aqui. E comentar sobre os eventos fora do game hoje. E sobre o Asmita. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho